Cara, fiquei sem embreagem, bicho Então deu boa, galera, saindo aqui da pousada R Andrade Tchau, obrigado, tá? Tudo de bom pra senhora Dessa senhorinha simpática 80 pila, com ar condicionado, banho quente Definitivamente entrando no Ceará Show da bola, meu! Décimo estado! Uhul! Décimo estado da nossa viagem Cara, aqui é um dos lugares mais esperados da viagem E olha como tá o tempo, cara! E eu queria chegar ali bem naquele climão deserto mesmo Pueirão e coisa e coisa! Mas pelo jeito nós vamos pegar é lama Mas não dá nada, bora lá! Vou ir pra lá, a chuva velha tá torando, hein! Olha lá! Tomara que ela não alcança nós Então deu boa, galera! Paramos aqui pedir informação O caminho que os amigos lá indicaram Dava 25 km a entrada Mas o GPS mandou entrar aqui Aí eu parei aqui, aí eu parei aqui e pedi informação E é por aqui mesmo! Lá também, né? Mas daí, lá a gente vai sair por lá Aí pra gente não ir e voltar pelo mesmo lugar Ele disse que aqui é um pouquinho mais complicado Que tem mais bifurcações e coisa assim Mas ele disse que vai de boa Então a gente entra por aqui e sai por lá Aí lá tem uma isanta Eu acho que é a isantinha que vai indicando as encruzilhadas Pra seguir o caminho E é isso daí! Aí por aqui vai dar uns 32 km de chão Até lá! Ai! Cheio de porteira Ainda tem essa Será que a gente passa ali? Será, meu? Passa A frente passou, né? Deu boa! Bora lá então, cara! Cara, tô muito ansioso pra chegar nesse lugar Demais! Vamos lá, vamos lá! A estradinha tá ruimzinha O cara falou que ia tá por Questão que agora aqui tá no inverno Muita chuva Tá ruimzinha, mas Diz ele que passa tranquilo, tranquilo A gente chegou na primeira encruzilhada Quando eu fui pegar o GPS pra ver Já parou um cara de moto Já informou o lado certo de ir Que é o mesmo Que é o mesmo Que o GPS tá indicando Então por enquanto aqui tem Já passou três motos pela gente Tem um movimento aqui Tão perdido o cara não fica Só que ele disse que é cheio de encruzilhada Ele falou que nem tem como ele explicar Como é que vai pra ir Porque É muita encruzilhada Aí dá bom Acho que O GPS ali vai levar certinho Também A gente usa o Google Maps Aí lógico Aqui já Não tem internet Mas como já tinha carregado o mapa lá Ele vai indo, né? Só que Caso errar Ele não atualiza mais, né? Ó, mais uma moto Tão, tão perdido O cara não fica não Bora lá A idade Usar o Google Maps Baixar o mapa Pra usar ele offline Coisa Mas eu já tentei Não consigo E E a gente se vira com esse um aí De qualquer forma Da hora o lugar Estradinha da hora Tudo verdinho Florido Aqui é Ceará, meu Só que casa doida, cara Que da hora, hein? Parece O cara lá informou Que hoje só tem um morador Ali onde a gente vai Tem para a esquerda Cara É melhor tu abrir ali, Júlio Aí não vai aguentar Tem umas madeirinhas finas ali Coisa para quebrar Bem na hora da encruzilhada Aparece um nativo Vamos perguntar para ele Irmão Beleza? Bom dia Tudo bom? Pacococci Pacocci? É Diretão aqui? Dá de passar ali pelo lado? Ou tem que abrir? Não sei se dá nem 15 É mesmo? Olha que beleza É porque as estradas estão ruins, né? É E tá recerrado Pegando umas lâminhas aí pra baixo Mas aí Tranquilo Tá Não, beleza Show de bola Valeu, irmão Obrigado Vamos lá aí, ó Tá bem povoado por aqui Trincou uma madeira Bora Bora Para aqui Tirar uma foto Nessa aguaria toda Né, véi Cara, é cheio de encruzilhada mesmo Já temos uma perdida Fomos Voltamos Agora vamos indo aqui Vamos ver qual que vai ser a pegada Bora lá Bora lá Agora Precisamos de mais uma alma aí pra Pra dar uma ideia pra nós Tá Preparamos aqui se formar também Seguimos reto Cara, é muito encruzilhado, hein Às vezes o GPS dá uma bugada ali Mas ali, ó A moça ali que deu informação nessa casa Ela disse que Pra frente aí tem mais lugar pra perguntar também Tranquilo Devagarinho vamos indo Cara, que louco, véi Olha aí, tá tudo florido Quem disse que aqui é sertão Que eu não posso passar rápido Por causa dos baús Pode enganchar ali Licença, vaquinha Ia Mimosa Obrigado Ó Aqui não tem a madeira no meio E os galhos são bem fininhos ali Então aqui eu já não vou arriscar Aí vamos passar pela Porteira mesmo aqui Ali, cara Aí não dá de arriscar de passar não E agora E agora? E aí Teobroa E olha isso, mano Que verdão Que verdão Faltam uns 15 km Pra chegar lá É muita encruzilhada É muita encruzilhada, bicho Pois é, galera Aqui surgiu mais uma dúvida Aqui o GPS bugou de novo Aqui na frente tem uma casa A gente vai Não? É É O GPS ali arrumou Agora é pra lá mesmo Vou ali fazer a morte Olha É bem aqui A gente ia lá perguntar Mas deu o GPS Atualizou É pra cá E aqui Tá marcado CE 277 Tá marcado como uma Sei lá Uma rodovia mesmo Que doidura Caraca Tá fechando a bagaça Aqui Então, galera Já tem o desvio aqui Ali é um valo Meio fundo A lama mole Misa Já tem o Bora Tá dificultando Tá dificultando Cara Será que é pra cá Memo Homem Tem que parar aqui Sacar Na foto Pois é, galera Segundo o GPS É por aí mesmo Agora que parece Que é só Em linha reta Olha aí Abandonadaço Show, né Tá com medo? Tu o que? Aí Não Não? Bora lá Cara Tomara que a gente Consiga chegar lá E não precisa voltar Aqui De lá tem outra Estrada Que é boa Daí Quer dizer Se é boa Não sei É menos ruim Mas eu acho que lá É o É o caminho Certo Bom Lugar pra nós dormir Tem Tranquilo Olha isso Caramba Olha isso Ali seria Estrada Aqui é melhor Tu descer Cara Fiquei sem Embriagem Bicho Ficamos Sem Embriagem E agora Não E tem Óleo Meu Deus Tu viu que ela Tava morrendo fácil Putz Tios Grila Vamos ver Vamos ver se vai Ela abaixa o óleo E fica sem embreagem Abaixa o hidráulico Aí ela acontece isso Ó Eu tô com a embreagem puxada E ela Ó Tô com a embreagem puxada E ela Aí E agora E agora E agora Meu chapéu Logo aonde Ela tem óleo Aqui no Aí Pois é galera E agora E olha Onde a gente Tá E olha A paciência Da mulher Nós lascados Aqui no meio Do mato Tem uma casa Para nós alugar Pelo menos Já tem Que vindo ali O que Sapo Só Sapo e cobra Cara Tem óleo ali Mas Eu sou burro De mecânica Mas uma vez Eu fiquei sem embreagem Sem o disco De embreagem na moto A moto Obviamente não andou E aqui ela tá andando Então o disco Provavelmente não é E tem óleo ali E a embreagem tá leve E não tá segurando Então Não sei o que que deu Tipo Sei lá Não sei Não sei Não tem aquele negócio Chegou Não é? Aqui lá é Pra cabo Isso aqui é hidráulico É no óleo Daí não Então Lascou-se Vamos tentar chegar Lá Não tem nada Mas Tem um morador lá Será que vai ter Wi-Fi lá Pra nós pedir ajuda? Vai contando Meu cara Aqui Mas deu boa Vai ser história Pra contar E Como eu sempre digo Vai dar boa Sempre vai aparecer Alguém pra ajudar E nós vamos sair dessa Bora lá Tentar Então vamos lá Vamos ver Ligou Engatou Vamos ver Ela dá uma esquentadinha Meu Deus Estamos lascados Tomara que não tem mais quebrada Assim Pra não precisar Forçar a embreagem Mas tem Lógico Que tem Ó E o portão Cadeado Ainda Que beleza Agora Lascou-se Tem uma conta de energia E aqui Aqui Tá Tá Tchau 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 Obrigado.